Você não sabe mentir, vamos sair daqui Antes que a chuva chegue e te pegue sem nenhum lugar pra ir O mundo onde você vivia, virou de ponta a cabeça Mas pode ter certeza, que tudo que parece sem solução Não passa de uma ilusão E quem sabe um dia, você abra a janela E veja uma estrada sem fim E essa manhã fria, de luz branca e amarela Não te pareça tão ruim Você tentou colecionar amor como num álbum de figurinha E agora ficou sozinha, com álbum cheio, coração vazio Mas a gente não precisa ir embora só por medo Da chuva de manhã cedo Que apaga até a luz do luar E te leva pra outro lugar E quem sabe um dia, você abra a janela E veja uma estrada sem fim E essa manhã fria, de luz branca e amarela Não te pareça tão ruim E quem sabe um dia, você abra a janela E veja uma estrada sem fim E essa manhã fria, de luz branca e amarela Não te pareça tão ruim Obrigado.